Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho e tamo começando mais um vídeo aqui no Júnior Manela Dessa vez um pouco diferente, Manuela vai fazer um react junto comigo Porque eu vou fazer um react de uma pessoa que ela gosta bastante, então eu quero a opinião dela Se você gostou da ideia dela fazendo react junto comigo, tem que deixar o like Se não bater 20 mil likes, eu continuo fazendo sozinho Então, mano, quer essa ideia? Like, 20 mil likes, eu sei que vocês conseguem Deixa o like agora no começo, vocês conseguem Fora isso, mano, não se esqueçam, tem vídeo todos os dias aqui, às 19 horas Então, cara, se inscreve, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho E manda pra todo mundo pra gente bater logo 2 milhões Eu tô achando que não vai bater 2 milhões esse ano Você vai ficar com o cabelo normal Ela ia pintar o cabelo de rosa, galera, então, mano Eu vou fazer o vídeo Fazer a luz Não, você vai pintar de rosa Eu vou filmar Galera, se bater esse ano, eu faço vídeo dela pintando o cabelo de rosa Porque, né, vai ser difícil bater 2 milhões, tá difícil Estou aqui com a Manuela hoje Pra mostrar um vídeo que ela não viu ainda, que saiu lá no vosso canal Se você não assistiu, vai lá assistir Que é a gente desafiando o Felipe Neto a jogar futebol Você acha que ele joga bem ou não? Não sei Tem cara de que joga bem? Mais ou menos Hã? Mais ou menos, eu já vi vídeo dele jogando Mas será que ele é bom? Não sei Mas você não viu ele jogando igual a gente joga É mais difícil? Vamos fazer o react? Só que você tem que ser sincera e eu também vou ser sincera, tá bom? Vamos começar então Se ele vê esse vídeo? Felipe Neto é um mito no futebol? Ele não vai ver esse vídeo Vai, ele já viu já, certeza Porque a gente tava gravando pro canal e ele participou do vídeo? Não, o nosso agora Ah, o nosso é bem difícil de ver É, então Felipe Neto, se você estiver vendo Amo você, mano Você é muito fera E a gente te admira bastante Você gosta dele, né? Uhum Mas tá, vamos lá Vamos começar Vai, a gente quer ver a parte que ele joga, galera Anúncio Galera, quando aparecer anúncio aí nos vídeos Você deixa até o final Você não aperta em pular, tá bom? Não custa nada, ó É assim, ó Pronto, acabou Não se esqueça Vamos começar então aqui Está preparado, hein? Você tem que ser sincero Primeiro Eu também vou ser sincero Eu não fiz um react ainda sobre esse vídeo Vou fazer aqui Então deixa o seu like aí e se inscreve no canal Olha lá Primeiro era dominar a bola Tem que dominar perto dele Olha lá Caraca, eu sou Uhum Mano, eu achei que ele ia fazer de primeira Tinha que parar Ela bateu na minha outra perna Mas ó Olha lá Foi bem Foi bem na primeira E aí? Foi bem, né? Vamos ver a segunda Uhum Meu Deus Por um triste Ó Mano, ele Galera Mas dominar a bola não tem que segurar com o pé e bater no chão? É, então era Mas ele errou Essas duas ainda não valeu Mas o começo foi Estava certo? O começo estava certo Só que a bola escapou Tinha que parar do lado dele Ele tinha que controlar a bola Bom, galera Nesses dois primeiros domínios o Felipe Neto já me surpreendeu De verdade Ele foi bem É difícil, cara Ainda mais naquele sol que estava Vamos ver Ele tinha três tentativas Ó a terceira Agora vai Agora vai 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 Ainda chutou Ó Ó Ó Ó Foi bem, né? Foi Foi bem Conseguiu dominar É difícil pra caramba Deus A primeira tentativa Ele foi Três tentativas Para fazer um gol vendado No Gonzo Difícil? Claro que é difícil Será que ele vai conseguir? Ih, você acha que ele consegue? Acho que não Acho que não Mentira Ainda mais que o Gonzo Ainda mais que o gol era pequeno Olha o tamanho E o Gonzo é Olha o tamanho dele Olha lá Será que ele faz? Ou será que ele erra a bola? Ele erra a bola Uia Ele é bom, né? Você viu? Ele bateu bem, né? Vendado Não bateu? Bateu Melhor do que eu Sem estar vendado É Muito melhor Deixa aí nos comentários Vamos ver os segundos Peraí 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 Manda pra deslocar o goleiro Ó Ele tomou distância Vendado Imagina correr até a bola Vendado Será que ele tomou distância agora? Olha a defesa do Gonzo Inferno Inferno Terceira e última Será que ele vai fazer o gol? Será? Olha lá Ele tá contando os passos Será que ele faz? Acho que faz Não, mentira Acho que não De última É as duas que ele consegue na última Se ele errasse agora Ele já perdi o desafio Você viu? Ele chutou bem Você viu? Vai Por enquanto o Felipe Neto Tá indo bem Vamos ver o terceiro desafio Qual que é? Ah não Esse eu duvido que a Manuela vai acertar Acertar o travessão Do meio campo Três tentativas Você acha? Muito difícil Nem você consegue de três vezes Errou a primeira Será que ele vai acertar Nessas duas? Você acha que não? Não sei Só tem mais duas tentativas Eu acho que não Eu acho que vai Muito difícil Segunda Se ele errar agora já era Vamos ver Será? Eu acho que eu vou conseguir Foi É E passou passando Olha Eu vi E agora? Já era a última Você acha que ele vai acertar? Vai Ah difícil Terceira Terceira e última Se ele errar Já acaba tudo Partiu Bateu Falei que ele ia acertar Olha isso Olha ele é Mano Três desafios eram difíceis E ele acertou Só que não acabou Ele ficou mal velhinho Ainda acabou o desafio Tem mais Acertou É assim Acertou Vamos ver a quarta A quarta ele fazia o gol De primeira no Gonzo Com o pé machucado Ele tava Que dó É agora Eu acho que ele não vai conseguir não Olha lá Vamos ver Olha lá Torneuzelo machucado Que dó Olha lá Mas ele fez Olha lá Cruzei Errou Ele fez Olha lá Errou Mas ele machucou como o pé? Não sei Ele machucou jogando bola Tipo lá no Rio de Janeiro Olha lá Segunda Será que ele faz? Nossa Primeira Não é Gol Gol? Aham Nossa Olha a comemoração dele Olha a comemoração dele Olha a comemoração dele Coruja não é? Não Cheirinho Falando do Flamengo Não é Ah tá É Beijo pra toda a torcida flamenguista É só provocação saudável E o Gabigol Ele torce pro Mota Volta Fez todos os desafios até agora E eu acho que agora é o último Eu acho que é o último É esse aí Prova se ele é bom ou não Eu não sei o que é que é tão longe É de falha a mim Primeira tentativa do Felipe Neto Último desafio Fez o gol Acabou Me tomou Partiu Primeira Último desafio Será que ele faz? Ficou Defini Nossa Olha Valeu dois toques? Um só Será que ele faz? Ficou Por cima Último hein Será que ele faz na última? Acho que esse Ah errou Acertou Se ele acertar ele consegue todos Ficou Foi pro lado Eu sabia Mano Júnior tentando me enganar Falando Não acertou Não acertou Ele tava junto Ganhou Tá E aí Joga bem ou não? Joga bem Joga bem pra caramba Não parecia que ele jogava tão bem Não mesmo Aquele react Que você fez É Ele não jogou tão bem Não Não Mas ó Felipe Neto Me surpreendeu Joga bem pra caramba Estou esperando um convite aí Pra quando eu voltar pro Rio de Janeiro Ir na sua pelada Mano Joga bem Ele joga bem E ele joga na linha E no gol Ele joga no gol No gol também Então galera Se você acha que o Felipe Neto joga bem Deixa muito like aqui no vídeo Vai lá no Instagram Meu Juninho Manela com dois L's Manuela Manela com dois L's Siga a gente E manda lá Se você acha que o Felipe Neto joga bem ou não Tamo junto demais Se inscreve aí no canal Não esquece de clicar nesse outro vídeo Que tá aparecendo aqui Ficou muito top É nóis Tamo junto Até a próxima Corta e tira Só Tchau 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 Tchau